De volta com a Aratu agora, olha, um grupo de confeiteiras foi vítima de um golpe, viu? As profissionais, elas foram contratadas para um evento hoje e esse tal evento foi cancelado em cima da hora, tem gente que veio de longe só para participar desse encontro aqui em Salvador, Ramon Lisboa, que acompanhou esse caso e vai trazer para a gente. Oi, Ramon. A gente traz agora um caso de confeiteiras que sofreram um golpe, muitas vieram de São Paulo para a Bahia, com a promessa de um evento que seria realizado nesta quarta-feira e na quinta também, na cidade de Lauro de Freitas. Chegando aqui em Salvador, receberam algumas mensagens e começaram a desconfiar que ali existia um golpe e chegando de verdade em solo baiano, descobriu que era um golpe que envolviam diversas outras pessoas. A gente se sente muito prejudicado porque o que acontece, gente, é que tem gente de todo o país. Foram mais de duas mil pessoas prejudicadas. Tem gente ainda chegando, tem gente indo direto para o evento para que não tenha nada lá, nenhum lugar sequer ele tinha alugado. Foi um golpe para as empresas que ele alugou o espaço para colocar o estande, foi um golpe para as confeiteiras que ele colocou numa disputa de confeitaria. Foi um golpe para nós que somos influências nesse meio, né? Que viemos com a nossa imagem, né? Então assim, olha, decepção. E até 10 horas da noite ontem estava tudo confirmado, né? Depois foi uma pessoa descobriu e foi outra descobrindo uma coisa e outra e aí ele não teve mais jeito. Disse que a mãe estava passando mal e não ia ter o evento. Mas resumindo, ele fugiu, gente. Ninguém sabe o paradeiro dele. E todos que se sentirem prejudicados, lesados por conta do ocorrido podem buscar o Poder Judiciário para ter uma indenização a nível de dano moral e o dinheiro que foi investido com hospedagem, translado por dano material. Com esse golpe que a gente descobriu ontem, a gente ficou descobrindo que ele já tinha feito isso mais para o começo do ano, né? Mas ninguém reclamou, ninguém falou nada. Então ele repetiu o golpe agora. É triste a gente encerrar essa matéria olhando o rosto de cada pessoa aqui, porque cada pessoa mostra uma tristeza, decepção de ter sido enganado e ter tirado o dinheiro do próprio bolso acreditando em um sonho, um sonho esse que não vai se tornar realidade. Agora você imagina, hein? Você se prepara, tem um sonho, né? Em participar aí de um evento como esse, você é confeiteira e aí se inscreve, gasta seu dinheiro, viaja, vem de longe e olha só, um golpe. Descobre tudo na noite, elas descobriram na noite de ontem, né? Ainda vieram nessa expectativa, mas tá aí, ó. Caíram num golpe, todo mundo aí revoltado com essa situação e a gente espera que esse homem, ele seja pego, né? Que a polícia investigue, que consiga chegar até esse homem para realmente ele pagar, né? Pelo que ele aprontou aí, né? Várias confeiteiras que ficaram aí no prejuízo. E aí